Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! Olha, eu tô de cenário novo hoje nesse vídeo do YouTube, hein? Bem diferente do meu cenário de challenge no Instagram. Ai, eu ia gravar esse vídeo de óculos, mas acho que não vai rolar, né? Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer com vocês os meus assistidos nos últimos dois meses. E a cada dois meses eu volto aqui pra contar. Então hoje eu vou dizer quais foram os meus favoritos que eu assisti durante janeiro e fevereiro do Netflix, ou do Amazon Prime, ou até do YouTube. Então eu vou passar a lista completa pra vocês, eu vou contar todos os assistidos, filmes, séries, documentários, o que seja. E vou falar mais profundamente sobre os meus cinco favoritos desses últimos dois meses, tá? Se vocês gostam de vídeos assim, já deixam muitos likes, comentários, se inscreve no canal. E bora começar esse óculos, então vocês vão prestar atenção nessa bolinha que tá aqui no meio, né? Vamos então para a lista. Os assistidos de janeiro foram, assim, enormes. Teve muita coisa, porque eu tava de férias, não é mesmo? Então foi mara. Então em janeiro teve Frozen 2, Vis a Vis, a última temporada de Vis a Vis, Virgin River, Ninguém Tá Olhando, How to Be Single, Alex and Katie, Chasing Happiness, Miss Americana, E em fevereiro tivemos The Good Place, a última temporada dos últimos episódios, Community, Sex Education, segunda temporada, Para Todos os Garotos, QMA parte 2, Casamento às Cegas e Deslize. Nossa, eu tive muitos assistidos, é porque eu tava de férias. Não se acostumem, porque... Não vai ser as cinzas do ano, não. Mas já pego para anotar todos esses filmes que eu disse aqui, Todos os meus assistidos, e agora eu vou escolher os meus cinco favoritos, Para contar e falar sobre eles aqui com vocês. Então, bom, o primeiro filme que eu vou falar aqui não podia ser outro, Além de Frozen 2, Que foi o primeiro filme do ano que eu assisti, na verdade, Lançou dia 2 de janeiro, E eu fui logo na estreia assistir, porque eu tava ansiosíssima nos últimos anos, Para saber se é a continuação de Frozen. E se você ainda não assistiu, Se você ainda não assistiu nem o primeiro, Não sei de que mundo você vive, mas assistiu o primeiro. Se você ainda não assistiu o segundo, A história é o seguinte, É a busca da Elsa em descobrir o porquê que ela tem poderes, E as explicações desses poderes dela, E histórias, né, da família, dos antepassados. Então, é uma história muito explicativa, sabe? Porque no primeiro filme, beleza, A gente sabe que ela, do nada, naquela família, tem esses poderes de gelo. Mas a gente não sabe de onde surgiu isso, Porque acha que ela, ela mesma, se acha um monstro. Então, ela mesma vai descobrir esse passado, E porquê que ela tem isso, a história. E pra ela deixar de se sentir como um monstro, Se sentir empoderada com esses poderes. E é uma história linda. O Olaf é protagonista desse filme, Ele tá perfeito, muito engraçado, Mais do que o ano primeiro. E as músicas, gente, As músicas estão perfeitas. Ui, até me descabelei aqui. Então, Frozen 2, Tem mais músicas, eu acho, durante o filme, do que Frozen 1. Mas as músicas estão incríveis, na maioria, E as cenas são lindas. E, ai, gente, é lindo, assiste. Meu próximo assistidos do mês, Foi de janeiro também, É a série Alexa and Katie, Que é uma série da Netflix, É uma série comproduzida pela Netflix, Mas que parece muito que eu tô assistindo Uma série da Disney Channel De 8, 9, 10 anos atrás, Como se fosse a época de Hannah Montana E feiticeira de Jovelo e Plante de novo. Olha, a primeira temporada estreou em 2018, E já tá a terceira temporada, né? Já são três temporadas, E as três são na Netflix, É a terceira é mais nova, Por isso que eu acho que apareceu Os recomendados pra mim. Bom, a história gira em torno da Alexa e na Katie, As duas amigas, E a Alexa, pera, Pera que eu tô mudindo os nomes. Isso, a Alexa tem, Ela tem um câncer, Por alguns anos, Ela fica tratando esse câncer, E a amiga dela, Katie, É a maior, O maior suporte da vida dela, Olha, eu nunca vi uma amizade tão linda na minha vida, Meu sonho, minha meta é ter uma amizade daquela. E elas vivem várias aventuras na escola, Juntos, assim, É bem americano, Cologial, Patricinhas e abozinha, E... Vocês sabem, né? É o meu estilo de filme favorito, Inclusive, tem vídeo aqui já, Falando pra vocês sobre meus filmes adolescentes favoritos, E é muito esse estilo, É muito Hannah Montana, Então eu indico super, super assistir. E bom, Meu terceiro amado desses assistidos, Tem que ser Miss Americana, Que é o documentário da Taylor Swift, Que lançou em janeiro, Dia 31 de janeiro, Desceiro de 2020, E é um documentário sobre os últimos anos da vida da Taylor, Principalmente, E a gente conhece uma nova Taylor, Que eu, pelo menos, Nunca tinha visto, E nunca tinha imaginado, Sabe? Um lado mais emocional, Emotivo, assim, Bem pessoal dela, Que ela não mostra muito, É o lado da imprensa, Que sempre teve, Pressionou ela pra ser aquela mina perfeita, Boazinha, E ela começando a dar as opiniões dela, E querer rebater, Todos esses paradigmas da vida dela, E querer falar pro mundo, Influenciar pro bem, Esse documentário te faz muito pensar mesmo, Se você é fã da Taylor, Você vai amar, Mas você também não é, Você vai gostar de conhecer a história, E pensar um pouco sobre essa indústria, Tão doida aqui, Faz parte da vida dela, Enfim, É uma história linda, Eu já sou fã de carteirinha da Taylor, Não aguento esperar por esse show, Mas aqui no Brasil, Que eu preciso ir, Eu vou nos dois dias, Que eu encontro lá, E vamos então para o quarto indicado, Que já é de fevereiro, Que é a segunda temporada de Sex Education, Sex Education é uma série britânica, Não é americana dessa vez, Tanto que os sotaques são maravilhosos, Eu amo, E lançou na Netflix no ano de 2019, Esse ano foi a segunda temporada que lançou, E que eu assisti esse mês, Foi a segunda temporada, Bom, Depois de viverem a história da primeira temporada, Se você não conhece essa história, Tem um menino, Que é o personagem principal, Ele é filho de uma psicóloga sexual, E ele começa a dar conselhos sexuais na escola, Para as pessoas de educação sexual, E a segunda temporada é o desenrolar dessa história, Acontecem várias coisas, Inclusive de relacionamentos dele, É o primeiro relacionamento dele, Sim, ele dá conselhos, Sem nunca ter se relacionado antes, Mas é uma série de comédia, E é muito atual, Tem vários tipos de relacionamento, Homossexuais, E heterossexuais, Enfim, Todos os, Vários tipos de relacionamentos diferentes, Então retrata uma coisa, Uma série muito atual, E engraçada, E divertida, E leve, sabe, São séries que eu gosto, Leves, Sem, Sem aquela coisa pesada, Na hora que você assiste, sabe, Ah, eu não sei, Eu não gosto de ficar tenso assistindo séries, Eu gosto de me divertir, Então indico muito essa série para vocês, Se vocês estão procurando séries leves, É maravilhoso, Agora, gente, O meu último amado, Destes dois meses, É o que eu acabei de acabar, Na verdade, Se chama Casamento às Cegas, É uma série da Netflix, Um reality show, Na verdade, Da Netflix, Muito doido, Mas muito doido mesmo, Eu sei que tem muita gente falando sobre ele, Ele virou, assim, Todo mundo vendo mesmo, Ao mesmo tempo, E é legal, Vocês vão gostar, É leve, É divertido, Eu ainda acho que tem um pouco de mentira, Que não é tudo real, Aquelas cenas, Que é meio que combinado, Mas tudo bem, Vamos acreditar, O que acontece, É que tem um grupo de mulheres, É um grupo de homens, E eles têm vários encontros, Sem se ver, Com a parede no meio, Vão conversando sobre a vida, Eles vão ter vários encontros, Até eles escolherem com quem eles vão ficar, E eles só se veem depois que o cara pede a moça em casamento, Daí eles podem se encontrar, E aí passa a primeira fase deles se encontrando, Formam os casais, E eles vão passar um tempo juntos, E acho que tem três semanas para eles se casarem, Então eles vão se conhecer em três semanas, Passar um tempo juntos, Daí tem os casamentos, E assim, Gente, É bizarro, Tá? É bizarro, Parece lindo o sentido disso, Porque eles estão se conhecendo sem se ver, Então, Sem ligar para a aparência, Só pelo sentimento, Pela conversa, Pelo que você tem no seu interior, Que seja, Mas é uma coisa muito doida de se pensar, E sei lá, É divertido, Assistam, Vai ter um reencontro deles, Depois dessa gravação toda, Eles vão se reencontrar, Porque tiveram casais que deram certo, Casais que não deram nada certo, E gente, É bizarro, Tá? É bizarro, Mas é divertido, É bobo, Mas assistam, Eu adorei, Então é isso, Esses foram os últimos assistidos, Dos últimos dois meses, De janeiro e fevereiro, Se vocês gostam de vídeos como esse, Me conta aqui embaixo, Que eu continuo fazendo, Próximo de março e abril, Já tenho uns assistidinhos de março, E me conta aqui embaixo, Se vocês gostaram também, Desses filmes e séries que eu assisti, Se você já assistiu, Né, Óbvio, E se você ainda não assistiu, Corre lá, Porque tem muita coisa incrível nessa lista, Que eu coloquei no começo, Com todas as coisas que eu assisti, Tá? E ah, Eu só não falei aqui com detalhes, Entre os melhores, Sobre o documentário do Janos Brothers, Porque eu já tinha assistido esse documentário, Meses, Meses, Meses atrás, Que em julho do ano passado, Então eu só reassisti, Tipo assim, Pela quinta vez, Com uma amiga, Então não conta, Tá? Eu já tinha assistido, Não estranhem, Ainda sou apaixonada por Janos Brothers, Mas então é isso, Um beijo, E até o próximo vídeo, Tchau! Tchau!